Tranquilidade durante o carnaval aqui no município de Brasileia. A polícia militar recebeu o reforço e está trabalhando aqui no município de Brasileia com a maior tranquilidade. Milhares de pessoas lotam a Praça Ogupole, onde estão prestigiando o carnaval fora de época, em comemoração aos 106 anos de emancipação política do município de Brasileia. A gente observa realmente muitas pessoas aqui na Praça Ogupole, lotada a Praça Ogupole, as pessoas vieram prestigiar de Rio Branco, Plá de Caixa, Chapuri e outros municípios do estado do Acre vieram especialmente participar do carnaval aqui no município de Brasileia, em comemoração ao aniversário da cidade. Tatal, ex-Araqueto, está aqui no município de Brasileia para prestigiar os 106 anos do município de Brasileia. Esse é um momento importante, a sua presença aqui, primeira vez no Acre? Não, o Acre, eu digo a todo mundo que é o lugar da generosidade, né? E cada vez que eu venho, eu me entusiasmo e quero voltar, né? E hoje, aqui em Brasileia, fazendo parte desse grande evento, a cidade mobilizada, cheia, as pessoas participando, e para mim é uma honra estar mais uma vez aqui, pisando nesse solo de gente tão importante, Chico Mendes e tantas outras pessoas que a gente conhece da história. Fale um pouco da sua trajetória no Araqueto. Bom, o Araqueto, eu levei à frente do Araqueto 22 anos, na soma dos meus primeiros 20 anos no Araqueto. Daí eu saí, carreira solo, me chamaram para um projeto especial de dois anos, para a gente rodar o país de novo, eu voltei, aí quando o meu contrato acabou, eu voltei de novo para a minha carreira solo. E estou muito feliz porque é algo que eu queria muito continuar, né? Um projeto meu, de ter, na verdade, a real autonomia sobre o meu trabalho, né? E feliz porque o público continua sempre do meu lado, e eu cada vez mais tendo essa relação de amizade mútua com todos que seguem minha carreira. Vitor, está gostando da festa? Perfeita a festa, demais, está tal, show, show. Primeira vez que participa? Não. Não, segunda. Sempre vem? Sempre vem. Do município de Brasileia, ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.